É isso aí, estamos entrando ao vivo então, vamos começar, esperar a galera entrar então, o pessoal ir chegando. E é isso aí, desde já agradecer a todo mundo que está acompanhando o projeto, o programa Palavras, um programa que veio em função da pandemia e, enfim, estou trabalhando bastante, quero a interação de vocês também, isso daí é super importante, todo mundo que está mandando mensagens, sugestões, críticas, é sempre importante. Acho que o programa é nosso e a gente vai crescer junto com ele. Então, é isso aí, vamos indo devagarinho e um passo de cada vez. Qual a intenção do programa? Aproximar o público, justamente nessa época de pandemia, né, que é mais complicado ficar em casa sem ter nenhum entretenimento. Então, o foco principal, além de conhecer o artista, suas inspirações, saber como é que é o processo criativo de cada um, também é se conectar com vocês, então, com o público. E está sendo muito legal, muito gratificante mesmo. O programa, ele acontece, então, todos os meses, duas vezes por mês, na segunda semana do mês e também na quarta semana do mês. Não tem dia fixo, até por questão, né, tem várias músicas que estão fazendo outras atividades, então, marcar, às vezes, um dia fixo fica ruim pela disponibilidade dos artistas. Hoje, eu vou ter o prazer, então, de conversar com Hugo Branquinho, ele que é mineiro de três pontas, cantor, compositor, tem mais de 15 mil seguidores nas suas redes sociais, gravou um CD em 2013 com a participação do ícone da MPB, Milton Nascimento. O nome do CD se chama Embrião, tem as faixas Sonhar, Sol, Lua e Um Pouco do Céu, Antônio, Melhorar, Aguar, Afogado, Nossa Serra, Igreja Laranja, Fragmentos pela Avenida. Ele também vai estar lançando um CD, já está saindo do forno, que se chama Mantra. Então, a gente vai ter muita coisa para poder conversar. Quero dizer que eu sou fã do Hugo Branquinho, vai ser um prazer imenso poder estar conversando com ele também. Ele que tem uma voz linda, um agudo lapidado, como eu posso dizer. O Milton Nascimento destacou a voz dele, a voz feminina do cantor. E é isso aí, traz uma calmaria, uma serenidade. E tamo junto. Ele já chegou aqui na live, eu vou chamar ele, então. Vamos aqui, chamar o Hugo Branquinho. Só achar aqui. Vamos ver. Tamo chamando ele, então. Alô! Que que é, meu querido? Tudo certo? Minha luz está esquisita, peraí. Rapaz, que luz esquisita. E aí, turma? E aí, cara, tudo bom? Cara, que delícia! É um prazer poder estar falando contigo aí. Sabe que, nessas minhas tiradas de músicas, né? Tava procurando uma música de Jorge Versilo no YouTube. E daí eu olhei, ó, Hugo Branquinho, vamos ver qual é que é, né? E assim foi que eu te conheci. Aí eu já olhei, pô, mas já tem uma música do Chico César aqui. Já achei tua voz sensacional. E, cara, gratidão imensa poder estar falando contigo mesmo. Pô, cara, muito obrigado você pelo convite, por disponibilizar seu tempo de falar comigo, né? Isso também é importante de falar. E é um prazer estar aqui com você. Falar de música sempre é bom, né? Pô, sempre ótimo. Cara, vamos voltar um pouco aí no teu início. Como é que tu começou na música, a tua família é musical? Tem músicos na família? Como é que veio essa vontade de cantar e tocar? Então, cara, começou lá em Três Pontas, né? Sul de Minas, que é a terra do Milton e do Wagner Tiso também, né? Só que o meu irmão começou a tocar primeiro. Ele é mais velho, cinco anos mais velho que eu. E ele começou a tocar nos bares lá, desde novo, assim. Então, ele dominava a cena lá. E aí eu tinha o quê? Se ele tinha 15, eu tinha 10, né? Então, quando ele tinha lá pros 17 anos, eu lá pros 12, eu comecei a dar umas canjas com ele. Aí eu ia nos bares ali, começava a cantar. Minha voz é bem aguda, mas na época era mais ainda, né? Aí eu cantava, como nossos pais, meu mundo nada mais e por aí. Na rua, na chuva, na fazenda. Pô, cara, muito legal, velho. O teu timbre de voz. Agora aqui eu vi que o G botou o Felipe Cato, né? E não tem como não assimilar o Felipe Cato, o Neymato Grosso, né? É muito bonito, cara, o teu timbre de voz mesmo. Parabéns. Pô, se vocês estão só com os caras bons, cara, pode continuar comparando aí que tá indo bem. Cara, quando tu começou a criar, assim, como é que foi as tuas criações? Geralmente a gente começa a cantar, tu demorou a desinibir pra mostrar as letras, as músicas. Como é que funcionou isso aí, cara? Eu sou libriano, cara. Eu sou descarado demais. É, na verdade... Na verdade, eu comecei a tocar lá e eu não tocava violão ainda, né? Não tocava bem. Aí eu comecei a estudar um pouco de violão, mas eu sempre tive mais facilidade pra cantar, né? Sim. E desde o começo, assim, eu ouvi o meu irmão cantando, eu falei, uai, eu consigo fazer o que ele tá fazendo, né? Eu consigo fazer o que ele tá fazendo, já é alguma coisa. E nessa aí, eu comecei a compor umas coisas, só que aí eu conheci o Tales, que é um amigo meu. Sim. Da minha rua, lá da rua Minas Gerais, lá em Três Fortes. E o Tales é mais novo que eu. Ele tem o quê? Um ano ou dois mais novo que eu. E ele já tocava o violão, cara, super bem, cara. As harmonias bonitas. E aí eu falei, nossa, é com ele que eu vou, né? Ele vai na harmonia, eu vou nas melodias e na letra, né? E aí eu encontrava com ele, assim, direto, e a gente começou a fazer as músicas juntos. Então, Sonhar, que é a primeira música do Embrião, é minha e dele. Fragmentos, são as músicas do meu primeiro CD. Pela Avenida, Pela Avenida não, desculpa, que é com ele. Igreja Laranja. Igreja Laranja é uma música que eu fiz em cima do quadro, da casa dele. Tinha o quadro, tem a igrejinha, muito legal, tá? Igrejinha, o bispo descendo, tem toda essa na letra lá. E foi assim que começou. Teu CD é muito legal, cara. Tava escutando ele aí já, já faz ao longo dos dias e tal. E como remete a ti, assim, olhando as tuas lives, né? Cara, a live da madrugada, pra quem não tá ligado aí, todos os dias, meia-noite e meia, já passou de 100 lives, né? Tu tá com quanto? É 119, né? 120 hoje. 120 hoje? Então, galera, meia-noite e meia, já sabe, cola lá no Nogo Branquinho, no YouTube, né? Tu tá fazendo pelo YouTube. Isso. Cara, é sensacional. Eu e a Carol, a gente escuta bastante aqui. Às vezes, a gente tá acordado... Ah, um beijo pra Carol também! Tá aqui. Libriana também, acabei de ver ali. É Libriana, é Libriana. E como é legal, cara, a gente coloca, assim, nos dias até que estamos mais cansados, colocamos, assim, só levitamos, cara. Só levitamos. É, então, esse foi o intuito. Isso. As tuas interpretações cobre são muito legais e as autorais são muito massas também. Cara, Milton Nascimento, assim, ó, tem que perguntar pra ti como é que tu conheceu ele, como é que surgiu esse contato. Então, primeiramente, eu esqueci de falar. Oi, gente que tá aqui, o pessoal que me segue sempre. E um beijo pra vocês. Ah, povo lindo! Então, cara, o Bituca foi o seguinte. Ele é de três pontas, então ele teve uma época que saiu na Billboard, a revista dos Estados Unidos, falando o mapa do Brasil, com todas as capitais. Aí tinha Belo Horizonte, setinha, três pontas. Capital da música, Milton and Friends, né? Aí ele, lógico que é por causa dele, né? Mas aí, ele falou, quero conhecer os músicos de Três Pontas. E nisso eu tinha uns 13, 14 anos. 14 anos, eu acho que era. E aí ele conheceu os músicos de lá. Eu nem tocava ainda, né? Eu tava ali, só na rabeira. E aí ele foi ver o Heitor tocar, meu irmão. Quando eu cheguei lá e fui cumprimentar ele. Falei, ô, irmão! Aquela coisa de pausa de uma música entre outras. Dei um beijo no meu irmão, um abraço. Quando vê, ele adorou essa relação nossa. E ele falou assim, vem cá, menino. Vem cá pra gente se conhecer. Depois disso, a gente ficou amigo. Pô, que legal. Foi, cara. E ele convidou os músicos, não só a mim, mas os músicos de Três Pontas pra várias coisas. A gente cantou Paciência com Lenine. Tem no YouTube dessa versão maravilhosa. Ele fez um disco com os músicos de Três Pontas. Então foi uma época bem interessante. E aí eu ia nos shows, ficava lá no camarim, ali atrás, vendo, né? Então foi uma experiência muito linda pra mim, assim. Ainda mais quando eu era bem novinho, né? Então foi bom. Não, imagino. E pelo tamanho dele, né? Ele aparenta ser uma pessoa bem simples, assim. Um cara bem acessível, né? Ele é uma pessoa tranquila, assim, né? É bem fechado, no sentido assim, tem uma hora mais fechada, né? Não é de falar muito. Mas quando você já fica amigo, aí muda, né? Conta as histórias, é muito legal. Tu teve, então, mais participações com ele, né? Ele não participou só no teu CD, então. Teve outras participações junto com... Teve. Aí tem um CD que chamei A Gente Sonhando com os músicos de Três Pontas. Aí na época ele escolheu algumas pessoas que ele gravou algumas músicas de alguns artistas. E eu participei do coro e participei uma hora que eu destacava, junto com o meu irmão. A gente era anjos, assim, né? Na hora do show lá, né? Teve um show, lançamento. A gente foi em Porto Alegre, foi em alguns lugares. No capital, assim. Que bacana, que bacana. Aqui o G perguntou, fala sobre a participação na live da Tereza Cristina. Ah, sim, cara. Foi legal, né? Tava ali. Aí o pessoal ficou chamando. Eu falei, ó, gente, fala pra ela me notar aí. E aí o pessoal foi comigo na hora lá e falou, chama o Hugo, chama o Hugo. Quando vê, ela chamou. Só que foi muito legal, porque foi num dia de temas de novela. E aí eu tinha separado duas. Ela falou assim, ah, então canta essa. Cantei. Quando vê, ela pediu pra cantar a outra. Então eu fiquei um bom tempo ali, né? E a gente conversando e foi massa. Porque é legal porque tem muita gente, né? Então mais gente me conheceu nessa história. Cara, que massa. Na quarentena agora, como é que tá a parte pra ti de criação e tal? Tu é um cara que tá bem ativo assim nas redes sociais, né? Tá crescendo bastante o público. Como é que tá nesse momento? Então, agora deu uma estabilizada. Porém, no começo eu cresci muito com a live da madrugada, né? Muita gente nova chegou. E essa coisa que eu falo sempre, né? Quando você ajuda as pessoas no que você faz, você ganha tudo de volta, né, cara? Assim, é lógico. A gente não fica pensando, ah, você tem que ajudar porque você vai ganhar coisas dos outros. Não. Claro. Você faz o negócio e as pessoas te retribuem com mais, né, amor, cara? Se você trata bem as pessoas. Eu falo, se você trata bem o outro, o outro vai te tratar bem também. Por que ele vai te tratar mal, né? Então, é isso. A gente continua. No começo eu não tava compondo muito na pandemia, mas depois eu consegui fazer umas musiquinhas. Sim, é bom, né? A gente ter esse tempo de reflexão, né? É um tempo maior, assim. A gente pode falar sobre vários assuntos, né? E destacar justamente essa fase nova que a gente tá vivendo, né? Porque ela é diferente, eu acho que, pra todo mundo, né? Ninguém imaginar que a gente já tá no meio de uma pandemia agora em 2020, né? Cara, esse negócio foi louco demais. Nem me fale. Cara, toca um som pra nós aí. Vamos ouvir um pouco da tua voz. Você quer o quê? Você que manda. Live é sua. Opa! Cara, pode ser a Antônio, então. Que foi a que o mundo participou. Perfeito. Legal. É o nome do seu filho, né? Antônio. Então, Antônio, eu fiz pro meu filho. Mas eu fiz, assim, há nove anos atrás. Porque ele tem oito. Eu fiz quando tava na barriga da mãe dele. E nessa história, quando eu fiz a canção, eu convidei o Milton pro telefone. Falei, ô, Bituca, eu queria que você cantasse a voz mais bonita pra cantar a música pro meu filho. Aí ele falou, mas é claro, mas é claro. E foi bonito também, porque quando ele nasceu, eu peguei ele no colo e levando pro berçário, eu fui cantando pra ele já a música, porque eu já ia acostumando, né? Mar, que lindo. Que lindo. Antônio. Tá ouvindo bem, hein? Tudo certo. Segundo. Como estou feliz com esse amanhecer Louco pra saber a cor do seu olhar Todo nosso amor só cresce ao te esperar Venha, Antônio Pois povo não vai faltar Venha, Antônio Que dengo vai até sobrar Seja a nossa luz Que a gente te conduz Para o caminho de paz Aqui na terra tem um pouco de tristeza Mas com sua beleza já estou vendo outro mar Olha que agora tá tudo divertido Vivendo com seu colorido Cara, lindo demais, lindo demais, ó Antônio Parabéns, parabéns Cara, hoje tu tá residindo em São Paulo, né? Aí tem um mercado bem amplo, né? Eu sei, eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Lajado Queria saber como é que tá a questão do mercado aí, mano Como é que tá funcionando Amigos músicos Os lugares estão abrindo aos poucos Qual que é a previsão Ou como é que anda isso daí? É, então Tá naquele esquema ainda, né? Abrindo aos poucos, né? Mas ainda tá daquele jeito, cara Claro, porque em São Paulo Um monte de gente tá saindo aí Mas Tem que trabalhar Não tem jeito, né? Mas É meio perigoso o negócio Porque o pessoal tá saindo Tá indo pra praia Tá indo pra todo lado Aglomerando Que é uma beleza Parece que nada tá acontecendo Não é verdade? É verdade Não, é complicado Não é bem por aí também, né? Mas assim A parte boa de São Paulo Que tem muitos espaços, né? Mas também tem muita gente Então Mas a parte boa também É porque tem muita gente boa junto Então Eu quando tava Antes da pandemia Tinha um sarau A gente se encontrava Você faz muitos Muita galera boa, né? Tocando A galera Os músicos Os músicos Compõem juntos Fazem projetos Como é que é? Tem, cara Tem Então Depende, né? Igual em todo lugar Tem gente que não é assim Mas no pessoal Assim que eu conheço Assim Que eu saio Que eu vou no sarau Nas relações A gente tenta se unir, né? Porque se não se unir Independente Nós estamos perdidos Não é verdade? Verdade Se a gente não trabalhar juntos, né? É É a união, né? A gente é Somos todos iguais Vamos todos trabalhar juntos, né? E crescer também E tu cresce Eu cresço junto É assim, cara É assim Tem que ser assim Senão Cara, geralmente Quando tu te apresenta Assim Tu Tu faz mais com banda Tu toca mais sozinho Voz e violão Como é que é a O Antônio Ah, manda pra ele, cara Manda um beijo pra ele Tá mandando um beijo pra você, doutor Beijo pra ele também Beijo pra ele também É Então, cara Quando eu No começo Quando eu tava fazendo o CD Eu tava fazendo com banda Agora é só mais sozinho mesmo Tanto que agora O trabalho Que próximo Vai ser só Faz violão, né? Sim, sim Tu tá pra lançar aí O CD Mantra, né? É Vai ser o que? É sexta-feira Que sai o clipe oficial? Então De quinta agora pra sexta Daqui três dias Meia-noite Todo mundo tá convidado Pra fazer o pré-save O link tá na minha bio Facinho de fazer Na verdade São onze faixas de novo Só que De um jeito diferente, né? São onze faixas retiradas Da live da madrugada Sim Eu não entrei em estúdio Não fiz nada Foi aqui, ó Da sala da minha casa É, cara Então Não é aquela Eu tô, assim, animado Porque a gente vai fazer O Mantra O clipe é do Mantra Do Amor Da música O Mantra Pra quem não conhece Não me conhece ainda, né? A gente faz todos os dias Uma hora da manhã Então, assim É um momento Bem bonito Da live da madrugada O pessoal se junta ali E as outras dez São versões Que eu fiz Na live E o DJ Zé Pedro Escolheu, né? Foi quem Vai sair pelo selo dele O Jóia Moderna Ah, que bacana É E aí ele escolheu Dezoito Dezoito músicas A gente separou onze E vai sair agora Na sexta-feira Que legal E olha só como é que é, né? Como as lives Tomaram outra importância, né? Também em pós-pandemia Porque Tu vê O teu CD ali Veio o DJ Zé Pedro O nome dele Desculpa É, Jay Zé Pedro Isso O Zé Pedro Veio, escutou os sons ali As suas versões E puxou pra fazer o álbum Então, de inédita Vai ter o que seria O mantra do amor, então Que é Teu por inteiro, né? O nome da música Teu por inteiro Teu por inteiro Isso Cara, toca ela pra nós aí Vamos ver Faz o nosso Claro Eu adoro essa música Então, vai ser A versão É isso aqui Sou eu, o violão A voz lá Vai sair nas plataformas E vai ter um clipe massa Então, convido todo mundo Meia-noite Tá junto Estaremos todos lá Pra ver o clipe juntos Essa música Ela é assim, ó Consagrada mesmo Na live, né? Tanto que Eu tô cantarolando ela Assim, já faz dias, né? Que anamor Que me segura É, e quando eu fiz Quando eu fiz a canção Eu falei pra Marina Que essa música O refrão É pra muita gente Cantar junto, né? Eu imaginava Um coro Pra gravar Mas um dia Um dia ainda vai rolar Essa versão Show Nesses tempos De caminhos inseguros Surpresa fácil Me prendo em você Nesse olhar obscuro Já desisti de resistir Sou teu por inteiro Porque é no amor Que me seguro Só o amor Que é puro Amor Que me curo De tanta tristeza Que há No mundo Me vejo em seus olhos De queixar Me perco Me acho Me solto e volto Porque é no amor Porque é no seu abraço Que me encaixe Que me encontro De outras maneiras Porque é no amor Que me seguro Só o amor Que me seguro Amor 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 que me seguro Amor que me seguro De tanta tristeza De tanta tristeza que há No mundo No mundo Eu por inteiro Não dá vontade de parar de te escutar Pô, cara, eu queria te agradecer também Por fazer isso que você está fazendo Porque é muito importante Eu falei aí no começo já Mas é muito importante Espaços para a gente falar Sobre a nossa música E isso que o Dani está fazendo É muito legal, gente Sigam o Dani aí Gente boa demais Obrigado, cara Eu fico extremamente lusongeado E tentando tirar algo positivo De toda a situação que a gente está vivendo O Palavras é algo positivo da pandemia Isso Eu sempre olhei programas de entrevistas e tal Enfim, estou me descobrindo Aprendendo Agora é o terceiro programa Então estou aprendendo Um passo de cada vez Mas certamente se não fosse pela pandemia Não teria esse espaço aqui É, cara Eu também estava falando Eu falo isso sempre Se não fosse a pandemia Muitos dos que estão aqui nos vendo agora Não estariam, cara Porque muita gente chegou Por causa da live da madrugada Para mim E é uma coisa Uma relação muito próxima Porque eu estou todo dia Com as pessoas Com as que me seguem Todos os dias Então o pessoal Assim Quando chega A gente O Dani sabe Que o Dani já foi Algumas vezes lá Está com a gente Quando alguém chega lá É muito bem recebido Fala aí Ô, bem-vindo Como é que você está? Parece que já é de casa Entra aí Vamos tomar um café Escutar o Hugo aqui Na live da madrugada Não, tu é muito querido, cara Eu vou te dizer A pessoa conversa contigo Assim A gente se abre A gente fica Maravilhado É, não tem isso não, cara Aqui é De boa Cara, músicas Qual foi a música Mais trabalhosa Para ti? A que demorou mais E qual o motivo? Talvez por letra Melodia Não sei Você está fazendo bagunça, né, Antônio? Não, está ajudando a mamãe Tá bom É Antônio está ajudando A mãe dele aqui, gente Eu cheguei de última hora, cara Eu estou tirando Estou saindo Tirando as coisas todas aqui Saí correndo Aí eu deixei tudo aqui na cozinha Aí eles estão arrumando Então, a mais trabalhosa Isso Então, a Fragmentos Que é uma música O Talão está aí O Talão chegou Ô, Talão Um beijo também Ô, Dani Depois tem que fazer um Com a Maria Pérola Que entrou aqui Ela é maravilhosa também, viu? Depois conheça Conheça Com certeza Manda o link ali Que depois eu vou Nossa Ela é incrível, cara Então É Fragmentos foi interessante Por quê? Ela está no O Fragmentos está no meu CD Embrião É uma das últimas lá Só que eu gosto muito dela Porque estávamos Eu Talão Lá na casa dele Fazer Talão aí Fazendo música Quando vê, cara Eu fiz uma letra E ele fez uma harmonia Que não estava assim São três Três músicas Em uma só Por isso que chama Fragmentos a música Aí o irmão dele Que é o mais velho O Lizotau Chegou para ele E a gente falou Esse negócio não vai dar música não Esse negócio aí Que vocês estão fazendo Sem chance Eu olhei para ele E falei Vai Nós vamos ficar o dia inteiro aqui Mas vai sair a música Desse negócio Cara Ficamos um tempão lá A tarde inteira Mas saiu a música Está lá Para a turma escutar Essa demorou Tu costuma fazer A letra E a melodia Depois Ou tu faz junto Ultimamente Eu estou fazendo mais As músicas sozinho Porque também está A pandemia Aí eu estou fazendo Mais sozinho Mas eu não tenho muito Eu falo para as pessoas Todo mundo pergunta isso Mas eu não tenho muito Um padrão não Eu cada vez Eu faço de um jeito Então A depressa Que eu postei Segunda-feira Que fala de depressão Eu comecei ouvindo Uma música Na verdade Eu comecei escutando Vander Lee O Vander Lee Claro E aí eu peguei o tema Eu peguei um tema Tipo depressão E cis a letra em cima E aí veio a melodia Mas eu como sou uma pessoa Que adora fazer melodia Muitas vezes sai a melodia Primeiro Depois a letra Sim, sim É, não tem um Um roteiro Não tem um roteiro definido Não tem um roteiro definido O que você escuta, cara Assim, que te inspira bastante Pode ser da nova MPB Ou algo mais antigo Além da galera toda Da antiguidade Bituca Então é MPB toda Os medalhões todos Mas eu gosto de escutar Meus amigos Então eu vejo Escuto o Ana Mascari Gon JP É, a galera da MPB, né? Tem o Stefano Mota Maravilhoso O Stefano Tem Ah, eu não posso falar muita coisa Não vou esquecer a galera Eu tô perdido Vamos comprometer aí Esquecer de alguém Fernando Malti A galera que eu gosto aqui Que eu tenho mais relação, né? Como é legal Como a gente se inspira nos outros, né? Isso daí É É É algo sensacional Pode ser Muito Muito, cara E assim Quando um amigo seu Tá É No corre Você também quer tá Quando você Tipo Eu acredito muito nisso Nossa, cara O Hugo já fez 120 lives seguidas Olha que legal Isso é muito legal, né? Imagina São 120 dias, né? Tu tá aqui Fiel No começo era as duas horas da manhã, cara Agora que deu uma tranquilizada Ela começou, né? Era as duas horas, né? E agora passou pra meia-noite e meia, né? Das duas às três Todos os dias Era Fiz mais de 50 lives aqui no Instagram Aí depois, né, amor? É Coração Tá aqui Depois, cara Eu comecei a ir pro YouTube Porque Eu queria ficar um pouco mais com o pessoal E o Instagram não deixava Tinha aquele negócio de ficar saindo, né? E aí depois que eu fui pro YouTube A qualidade de áudio e de imagem é melhor também Então nós ficamos pra lá Sim, dá pra fazer no horizontal também, né? Não dá pra gravar no horizontal no YouTube Dá, é Que é uma facilidade maior também E a galera põe na televisão, né? Deita lá Aí dorme mesmo, né, gente? Aí não tem jeito Aí não tem jeito, né? Cara, tu falou ali O teu som Que era um 3 em 1 Eu tenho Uma música autoral também Epifania Que surgiu mais ou menos Nesses mesmos moldes Eu tinha 3 músicas inacabadas 3 textos 2 tinham uma melodia Completamente diferente Mas já tinha sim Há 2, 3 anos E eu acabei também fazendo Esse quebra-cabeça, né? De pegar e unir 3 canções É bem legal isso, né? É legal Você sai também da zona de conforto, né? Sim Não, criar É fazer um quebra-cabeça, né? Às vezes tu escreve Aqui, tu escreve outra Daqui a pouco Num apanhado de frases Que tu tem Sei lá Um bom tempo É, esses dias Eu fiz um workshop De composição, cara Só com mulheres Elas se inscreveram Tinha 6 mulheres E aí, cara Compositoras E aí eu comecei Falando assim mesmo Que composição É um quebra-cabeça Às vezes é um quebra-cabeça grande De várias 5 mil peças Às vezes é um pé de 100 Né? Então É isso É a parte boa Criar é a parte legal Do negócio É bom demais É divertido E, claro É uma exposição, né? Que a gente tem Mas é algo legal A gente poder estar Colocando ali Alguma ideia no papel, né? Às vezes nem é O que a gente Tá vivendo Mas a gente poder Criar em cima disso Tu cria bastante De inventar Às vezes uma história do zero Assim Falar sobre algo Que tu não viveu Ou que tu só viu Como é que é isso? Com certeza Com certeza A maioria das coisas Não é sobre o que eu vivi, não E eu gosto Antes eu até fazia mais isso Tipo, observar as coisas da rua, né? Eu fazia até que mais isso Hoje eu falo mais das coisas Da natureza E também das relações, né? Das relações Sim, tu tem Não vou dizer Religioso não é a palavra certa Mas tu tem um lado Mais espiritual, né? Sim, sim O novo álbum é mantra Tu é um cara observador Nesses aspectos da vida Sim Também de ver as coisas boas, assim Eu não vejo tu tendo Muitas músicas tristes, por exemplo, né? Tu fala bastante de amor É, positividade, né? Mas elas não são tão animadinhas, né? Mas tem algumas outras Mas assim Eu gosto de falar disso, né? Solidão A gente com a gente mesmo Amor, paz Relação com a natureza Cachoeira e tudo mais E todo mundo Ah, não posso deixar de falar isso de novo Desculpa se está meio chato Mas, gente Quem chegou agora Me conheceu agora Façam o pré-save do álbum novo Que está para sair O link está na vinho Porque isso ajuda muito, né, Dani? Ainda mais Vocês sabem, né? Nós independentes aqui O negócio é feio, gente Tem que ir Toda hora Gente, vai lá Por favor Cara, agradecer a galera que está online aí Dizer que é um prazer Assim, ó Prazer imenso Sigam o Hugo Branquinho Ô, Bond Ô, Bento Chegou aí, ó Galera do Bond Auritécia Cara, toca um som pra nós aí, então Eu vi que a... Deixa eu ver agora Como é que foi Pediu de Cachoeira, né? Marcela A Marcela pediu Cachoeira? Rapaz, Cachoeira Cachoeira é o hit lá da Live da Madrugada Como é que tu fez ela? Como é que foi o... Cachoeira eu fiz em casa Eu fiz em casa Foi rapidinho Ela saiu rapidinho Ela que só saiu Só saiu Ela é uma música bem Chicletinha, né? Ela fica na cabeça Das pessoas Porque Porque ela tem um refrão muito fácil Igual do Mantra O Mantra e Cachoeira Eu fiz pertinho uma da outra Fiz numa semana Deu três, quatro dias Eu fiz Cachoeira também Eu estava numa fase muito direta De falar diretamente nos refrões Então ela também é direta, né? Vamos lá Show de bola Olha, a Ana Lu aí Botou Quem não souber fazer o pre-save É só chamar ela, então Já fica A Ana Lu é presidente lá do Voz Fala com ela Boa, abração, Ana Lu Eu faço uma canção de amor Pra tentar te convencer Que sou um pouco mais Que o pouco que você me traz Eu faço uma canção de amor Pra tentar te dizer Tudo que sonhei E de tudo que você me faz sentir Nessa canção E tudo que a gente quiser Chão na grama fogueira Nessa canção Quero só nós dois Sol, vento e cachoeira Nessa canção Quero só nós dois Chão na grama fogueira Chão na grama fogueira Muito massa, cara É isso O Beto é carinhoso demais Também E o teu público É muito legal Além de ser um público fiel É um público Super interativo Eu vejo que estão sempre Mandando mensagens E eu acho que deve ser Nossa, extremamente gratificante É, né? É muito gratificante Não, cara Eu falo Eu amo Eu amo vocês, gente É verdade Porque Estamos juntos, né? Não tem essa coisa de Ah, eu tô ali Não Estamos aqui, gente É isso A vida é real Não tem esse negócio, não E Cachoeira é legal Porque a gente faz E às vezes alguém Não tá legal, né, cara? Tem dias que as pessoas Não estão bem E A vida é assim Não tem? Tem dias bons E dias ruins E aí a gente joga Tudo ali no final Na live na madrugada Joga tudo na fogueira Lá E deixa A gente vai dormir tranquilo Né? É isso aí A gente pode dormir em paz E acordar Renovado, né? É, então Porque o dia seguinte Pode vir coisas boas, né? Com certeza A gente pode fazer Um dia diferente Com certeza Acho que a positividade E Poder enxergar Sempre o melhor, né? Da situação É super importante É, eu fiquei muito triste Eu fiquei triste ontem Porque Uma Uma amiga De uma das nossas aqui Do bonde do amor Infelizmente Nos deixou, cara E eu tinha acabado De publicar Depressa Que é uma música Que fala disso, né? Da depressão E as pessoas ainda Tem essa coisa De falar Não, isso aí é besteira Isso aí nada Esse povo não tá E não é, gente Não é assim Isso é uma doença Não é brincadeira Se fosse brincadeira Não tinha tanta gente Que a gente Acaba perdendo, né? Amigos Pessoas próximas Então a gente tem Que levar a sério É a doença Do século, né? Ainda mais no Brasil, cara No Brasil, assim Os níveis altíssimos, né? E justamente Vamos dizer Numa época Digital, né? Onde é que A gente tem Uma proximidade, né? Mas ao mesmo tempo Não, assim É engraçado, né? Como a depressão bate Não, e nós estamos Na pandemia, né, Dani? Tem gente que tá sozinho Há cinco meses Não sem sair de casa Então A gente tem que lidar Muito com o humor, né? Na pandemia também A gente tá mais irritado É A gente perde O social, né? Aquela vida social Que a gente tinha Pô, eu tava sempre Tocando no final de semana, né? Acabava saindo Então eu não Volto Você é de Lajeado, é isso? Lajeado, isso Ô, cara Se eu chegar É pra gente fazer Um sorraquadinho aí, cara Mas Vamos dar Não tem erro Vamos Vamos marcar Não, inclusive Quando, né? Passar toda essa situação aí Vem pra cá Eu marco Em todos os lugares Pra ti aí Ô, irmão Ah, vou dar um beijo Pra minha mãe que tá aí Oi, mãe Minha mãe tá aí Beijão Beijão pra todo mundo Que tá online Dizer que é uma Gratidão enorme Poder estar conversando Quem quiser Mandar perguntas Também pro Hugo Fiquem à vontade Não tem Não tem erro nenhum Cara Muito bom Muito bom Poder falar contigo E dizer Que estou Extremamente feliz Porque Eu sou Cara Completo fã Assim Mostrei Eu lembro que eu mostrei Pra Carol Mostrei pra alguns amigos Pô, olha só esse cara Que voz bonita Converso bastante Com meu pai também Na questão musical Converso bastante Conselhos pra ele Assim Quando eu te mostrei Ele falou Não, o cara é Qual o nome do seu pai? É Ricardo Ricardo Que legal Já gostei do seu pai E posteriormente Depois de ter mostrado Os vídeos Posteriormente Daí comecei A fazer o Talk Live E Pensei Pô, mas se eu chamar Algo branquinho Será que rola? Daí eu fui falar contigo Assim Meio, né Claro que rola Por que não? Meio tímido Assim Ah, pois é Tu sabe Estou começando um projeto Tu sabe Aquela coisa Mas foi super acessível E Pô, quero te agradecer De coração mesmo De coração mesmo Que isso Tá cheio de gente do sul Aí, viu? Sim, ó Sigam Sigam o branquinho Se inscrevam no canal Do YouTube Instagram também Facebook Acha ele nas redes Vão lá no Spotify também O álbum Embrião Já tá lá postado E Nesta feira Sai o clipe É o mantra É o mantra É, que é o mantra daí Cara, do Desculpa Em relação a A produção Do teu primeiro álbum Embrião Vamos voltar um pouco Pra ele ali Onde é que tu produziu? Como é que foi Isso daí? A foto da capa Muito bonita Como é que Foi todo esse processo? Então, o primeiro CD Eu gravei Tudo no estúdio do Big Do Thiago Rabelo Um baterista Que toca com todo mundo Maravilhoso E gravou com muita gente E quando eu conheci o Big Eu conheci a família dele inteira Então tem a Dani Que é a esposa do Big Ela faz É fotógrafa também Além de cantora Compositora Ela é fotógrafa Já fazia um monte de fotos Pra álbuns na época E até hoje E nisso Eu também conheci a Débora Que é a mãe da Dani Que é uma maravilhosa pianista Né E assim Mas maravilhosa mesmo Quando você escutasse Se você chegou agora Escutar o CD Tem a mão dela assim Ela Vocês nem querem ouvir minha voz Querem só escutar o piano E aí, cara E teve o meu irmão Que produziu Então foi o meu irmão tocando Tocou baixo, violão Eu só cantei Toquei flauta Numa música Que legal E foi gravado tudo lá No estúdio dele Aqui em São Paulo E aí foi tudo ao vivo, cara Não no estúdio Ao vivo no estúdio Ah, ao vivão Ao vivão mesmo Que sensacional Que sensacional Bem legal Cada um numa salinha E tum A galera toca muito Geralmente não grava ao vivo, né Geralmente faz separado e tal Não, cara Eles pegaram a música Muito rápido E assim São músicos já De estúdio, né Então pum Já gravou Já foi Tem gente que chega e toca, né Não Já entende todo o conceito da música O que que tu quer fazer E coloca A gente tinha uma basezinha A Débora Ela Colocou tudo na partitura E já tinha tudo Então os músicos já chegavam lá Tum Já tocavam Então foi tranquilo Que massa Heitor Branquinho é o teu irmão, né Heitor Branquinho Maravilhoso Maravilhoso Quero mandar um abraço aí Sigam ele também, né Vamos cada vez conhecer O trabalho da galera E Branquinho é É teu sobrenome mesmo Nome artístico É sobrenome É sobrenome Que bacana, cara Que bacana É sobrenome, cara E ficou Ficou aí Sim Um baita número artístico, né Né As pessoas já nascem com número artístico, né É, não E aí assim, cara O povo fica falando, né Ô Branquinho Mas é sobrenome mesmo, cara Não tem nada não Pô, Hugo Toca mais um sol pra nós, então Ô, cara Mas por que não? É aí Eu quero ouvir tu cantar Eu quero ouvir tua voz aí Claro, mano É Pergunta pro povo Qual que o povo quer aí Você quer um cover Ou você quer autoral? Não, acho que Vamos autoral Vamos autoral Autoral, né É Qual que vocês querem, gente? A Dani chegou Oi, Dani Quimas Maravilhosa Vamos lá Então eu vou escolher Ninguém escolheu Eu vou escolher Ó, falou aqui Tu fez alguma pra tua esposa? Oi? Tu fez alguma pra tua esposa? A Carol pediu aqui Ah, fiz Fiz Cachoeira já foi Já foi Samir, já foi Sereno Pela Avenida Deixa eu ver Eu ia fazer Aguar Mas o povo não pediu Então eu vou fazer Sereno Eu fiz Uma Esses dias Pra Marina Mais uma, né Porque Ao Nosso Amor Que é a minha música Mais tocada lá no Spotify Eu fiz pra Marina Na época Ela no CD Do Embrião E eu fiz uma outra Chama Metade Mas depois Se der tempo A gente faz Eu vou fazer Sereno agora Solidão Às vezes é bom Faz a gente lembrar De olhar pra dentro Ser mais sereno E ver a vida Com mais paixão Sorte de ter tempo Pra se sentir Sempre ter um tempo Pra sorrir Ser mais liberto Que nossa vida Passa num turbilhão Tempo para ter a noção De que amar É o caminho Ouvir no fundo Do coração O som que vem vindo Solidão Às vezes é bom Faz a gente lembrar Faz a gente lembrar De olhar pra dentro Ser mais sereno E ver a vida Com mais paixão Sorte de ter tempo Pra se sentir Sempre ter o tempo Pra sorrir Ser mais liberto Que nossa vida Passa num turbilhão Tempo para ter a noção De que amar É o caminho Ouvir no fundo Do coração O som que vem vindo Viva a sua vida Com carinho Que ela vai te dar Tudo de volta Tudo em troca Viva a sua vida Com carinho Que ela vai te dar Tudo de volta Tudo em troca Soridão Soridão às vezes é bom Faz a gente olhar pra dentro Isso daí É muito É muito forte, cara Acho que a gente não Não consegue nada Talvez sem ter um percalço ali Se tu quiser Emagrecer, por exemplo Tu vai ter que sofrer um pouco E olhar pra dentro Muitas vezes A gente É, não Porque eu falo sempre isso Na live, cara Que às vezes A gente fica perdendo Nosso tempo Que é a coisa mais preciosa Que a gente tem Com o olhar O julgar o outro Não é o olhar É julgar o outro Ao invés de a gente olhar Pra gente Claro, a gente tem que Ajudar os outros Mas a gente tem que Olhar pra si Porque quando a gente Vai ficar bem Com a gente mesmo A gente manda Energia boa Pros outros Então às vezes A gente tá jogando O outro E a gente não tá bem É com a gente mesmo Falta muita empatia Hoje a gente vive Num momento Que falta muita empatia E a gente Poder olhar pro outro Sem julgar E entender aquela dor Por que que tu tá passando isso Mesmo que talvez Tu ache que Seja ridículo Entre aspas Aquilo ali Mas olhar com carinho E entender O que que o outro Tá passando Cara, isso daí É o que a gente Mais precisa A empatia A empatia A gente tá Às vezes A gente tá na correria De a gente Alguém assim Perto Às vezes Tá precisando De alguma coisa E a gente não para Eu não sou santo Eu sei como é que é a vida Também Cara Às vezes a gente tá Correndo, correndo, correndo E passa Despercebido Alguém que tá precisando Da nossa família Alguém que é amigo Que tá precisando Da nossa ajuda E às vezes a gente não Não vê Às vezes a gente Se acostuma também Como por exemplo Eu tenho uma irmã Que morava em Porto Alegre Então volta e meia Eu ia lá visitar Como a gente via Bastante mendigos Nas ruas e tal E de início Chocava Mas depois Como eu comecei A ir mais vezes lá Parece que a gente Se acostuma É igual aqui em São Paulo Né cara Mesma coisa Quando eu cheguei aqui Falei Nossa né E também ninguém Se cumprimenta Lá no interior Você conhece todo mundo Na minha cidade Você sai lá Ô seu João Ô não sei o que Aí o pessoal chega Fala assim Ô vem tomar um cafezinho Aqui comer pão de queijo Entra aqui Agora aqui em São Paulo Nada cara Nada Claro sim Minas Minas eu não Eu não cheguei a conhecer ainda Tive a oportunidade De receber um convite Mas acabei não indo Mas eu quero pegar Um carnaval lá Quero pegar um carnaval Ah mas tu precisa Conhecer lá Minas Gerais Sim é Eu vi que é um carnaval Bem massa mesmo né Os bloquinhos e tal A Carol Bem legal no interior A Carol já foi Ela é apaixonada Inclusive ela só fala Bem de Minas Gerais né Diz que o povo lá Galera super solícita né Enfim A referência que eu tenho É tua ainda né Daí eu já acreditei Já no feedback dela né Aqui em Minas Gerais Mano Aí tá frio Oi? Aí tá frio? Aqui Hoje não tá tão frio Mas tá É que a gente tá acostumado Agora Fazer aqui Duas, três semanas atrás Tava zero grau Zero grau Aqui a gente mora num vale É uma loucura Às vezes assim ó Terça-feira Tá cinco graus Na quarta-feira Dá trinta É uma coisa absurda Caraca Mas deve ser lindo aí né cara Deve ser lindo Não Tem bastante lugares legais aqui Bastante interior Tem Ah cara É muito legal Bastante verde Lugares É bem bacana A cidade não é tão grande Ela é Tem noventa mil habitantes Ah noventa mil Maior que três pontos A minha cidade tem cinquenta Cinquenta e cinco Sim é Aqui é a cidade Apolo Aqui a gente mora no Vale do Itacoari Lajado seria a maior cidade né É que é bem Mas ó Voltando pro assunto Eu sou meio ruim né Nessas coisas Mas tem que conhecer Minas Gerais Cara Tá doido Mas com certeza Tô Tô Já Pilhado em ir Já faz muito tempo Pô Queria agradecer aqui Todo mundo que tá online A galera tá compartilhando aí Compartilha aí gente Já dá tempo A Uri Tessa botou aqui Pô Diz que você é muito especial Obrigado por nos presentear Com o Hugo aqui Pô O Hugo que presenteia a gente mesmo Como falei antes Sigam o Hugo Instagram Youtube Dá aquela força pra nós também ali O meu Youtube Ele é Dani Schaefer E aqui é Schaefer.dani Eu sigo o Dani já hein galerinha Eu já sigo ele lá Cara Como é que foi pra ti? Qual o conselho que tu dá Pra galera que tá tocando? Eu tô tentando passar um pouco Do público Pro Youtube Tô crescendo aos poucos também Não tenho ainda mil inscritos Lá no canal Como é que tu fez esse processo? Pra ti foi mais rápido? Foi demorado? Demora Demora Pra mim demora pra caramba E qual Além do conselho Na verdade eu comecei Há muito tempo a fazer Então Desde 2013 Ou 12 Eu tenho canal E aí Depois Sabe o que aconteceu comigo? Depois que eu lancei o CD Eu fiquei meio assim Ninguém tá escutando Minhas músicas Achi Maria Lancei esse negócio Ninguém escuta Fiquei meio assim Falei Depreca o negócio Falei Pô cara A gente faz Não é fácil O povo acha que é fácil Gravar essas coisas Não é fácil Não é fácil Tempo É claro É então Esse agora Tranquilo Que eu tirei Da live da madrugada Mas quando você faz Com uma banda Né É Pesado E aí Eu era Você tá me ouvindo? Sim, sim Tô te ouvindo Eu era mais novo Cara E aí eu não sabia Muito bem Dessas coisas digitais Né Que a gente tem que Investir na divulgação Também Né E aí Eu falei assim Ah, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a gravar Um monte de cover E aí eu comecei a gravar Um monte de cover Pro canal Então Às vezes um cover Pega, sabe? Às vezes Mas o que eu A dica que eu dou Pra qualquer um Que tá começando É que você não pode Abandonar as coisas Que você Que você pensa, né? Igual E a live Tipo A live da madrugada Ah, fiz uma live Ah, entrou dez pessoas só Ah, então não vou Acho que o povo não vai gostar Então não vou parar Entendeu? Planeja Planeja E vai atrás do projeto A regularidade Ela é A coisa mais importante Eu acho Porque a gente Mantém um Um diálogo Seja ele semanal Bom, agora tu faz Todos os dias Né, cara? É lindo demais É lindo demais Eu assim Fico Me inspiro mesmo Me inspiro bastante No teu trabalho Não, mas assim É, mas assim Se você falar Olha, vai ser todo sábado Você tem que cumprir Entendeu? Fala, ó Sábado, esse horário Vai ter Ou se não Não fala Mas assim Se você vai planejar Alguma coisa Fala, ó Esse sábado Todo sábado Vai ter esse tipo de música Então é bom você cumprir Porque aí você Cria aquele negócio Que a gente já Tá falando É É isso aí Tu Tu tocando Tu também Tem o sarau Aqui no Instagram Que tu faz Todas as sextas-feiras Não, você Dormir Eu sou uma live Ambulante, gente Vem comigo Aos músicos Que estão aqui Por favor Sexta-feira Acompanha Hugo Branquinho No Instagram Que ele chama a galera Pra bater um papo E fazer um som Sexta 21 horas Toda sexta Tá rolando ainda Mas é bem legal Porque aparece um monte de gente Que eu não conheço E bata aquela prosa E toca O pessoal toca música Conhecer gente nova Eu acho que é A parte mais legal Do nosso trabalho mesmo Sim Assim ó Nós temos já Com o tempo meio limitado aqui Já deu 50 minutos Quero agradecer de novo A todo mundo que tá online A ti, Branquinho Muito obrigado Minha noite e meia Eu vou estar vendo a tua live É Quem não segue o Branquinho Siga lá Quem não segue Aqui o Instagram O meu YouTube Também dá aquela força Aí pra nós O programa vai estar salvo No YouTube E também Aí depois eu vou postar Também aqui no Instagram Então eu vou te mandar Depois o link do YouTube Ah Compartilha Se tu tiver alguma consideração Pra fazer também Depois Pode encerrar tocando Então Aí a gente vai Beleza Cara Queria agradecer você Pelo convite De estar aqui com você A gente bateu Um papo Das músicas Dos meus projetos novos E convidar todo mundo Que tá aqui também O bonde do amor Pra seguir o Dani Já segue aí Fiquem ligados No trabalho dele É Eu tô ligado aí Eu sei das lives Aparece de vez em quando E Eu vou cantar então Pra terminar a metade Que eu fiz pra Marina Na quarentena Pode ser? Perfeito Agradeço de coração aí E até breve Nos falaremos aí Pô cara É Todo mundo lá No YouTube Que o Branquinho Vai tá fazendo a live Na madrugada Um beijo pra Carol E pra todo mundo aí Beijo Cadê o cachorro? Tem cachorro? Não tem? Não Hoje eu tô com os gatos aqui Hoje nós estamos aqui em casa Ah os gatos Como é que chamam os gatos mesmo? É Matilda E Preto Matilda e Preto Bora lá Ah a Marina lembrou Todo mundo em peso Na estreia do mantra Pelo amor de Deus Meia-noite Meia-noite De quinta pra sexta Dia 11 Vamos que vamos Vamos dar Verdes campos Flores azuis Cheiro de cerejas Céu de estrelas Cor de saudade Sorrisos, viagens Abraços de tarde Você é minha metade Mar da minha vida Ri da minha ferida Navega pelo meu oceano Me beija Sem tempo Sem planos Se joga Que o sol já se abriu Silêncio Escuta o seu peito a mil E agora sou Mais teu do que meu E agora sou Que o sol já se abriu E agora sou Que o sol já se abriu E agora sou Que o sol já se abriu E agora sou E agora sou Que o sol já se abriu E agora sou Que o sol já se abriu E agora sou Que o sol já se abriu E agora sou Que o sol já se abriu E agora sou